Fala aí galera, tamo aí de volta Fazer um último equipe do supervivente que eu criei aqui Que o bagulho é louco, aí não, a gente caiu na vantagem Caiu, aí já tem um sniper aqui Aqui gente, é só pra mostrar pra vocês Eu botei um sniper na frente de todo mundo pra poder ficar de boa, entendeu? É, pra não ter briga É, pra não ter briga nas snipes Aí as pesadas, as RPGs eu deixei aqui Mas é que é o seguinte, Hernand Tem um paraquedas escondido ali Os caras tá de insurgit Tá de insurgit e tem um tanque lá do outro lado O que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui no cantinho Aqui, ó Mas aqui só eu que vou acabar indo Tem um paraquedas Ai, comete suicídio Não dá pra cair vivo, Zé Burro Não, é porque no motocriador você não morre Quando você faz as paradas Aí eu caí ali, caí de boa Ah, você foi cair agora e morreu Cara, que ato de burrice, velho, na moral E tem um jato lá do outro lado, Hernand Se tu conseguir cair vivo aí nesse negócio, nesse riguinho aí Deixa eu ver onde é que é Não sei onde é que é Ali, ó Pera aí, deixa eu ver onde que você tá Se tu voltar pra trás aí, tu consegue, eu acho Volta, volta, volta Vai direto aí Vai nesse cantinho ali Será que você consegue subir? Ó, fica esperto Se tu pular aí, tu morre Será que você consegue subir e pegar a escada, não? Vamos ver Morta Eu vou ter que editar esse negócio aí Eu não sabia que ia ser assim, não Se tu cair ali Se tu cair, vai morrer, vai morrer É Vai morrer Não, chupa Não? Não Como que você não morreu? É que eu bati no bagulhinho em cima, ó Nesse negócio aqui, ó Tá bom Aí tem sangue aí Você pega Olha o meu boneco aí Que coisa feia Tá Ah, você vai sair do radar por um tempo, hein Mas é o tempo certinho pra tu pegar o jato e sair Sobe aí nessa mureta O jato tá ali embaixo, ó Sobe na mureta Olha naquela direção ali do prédio que tá em construção Pega a sniper e mira lá, que tu vai ver Olha lá em cima, lá em cima É Achei Tem escrito jato e tem uma seta Achei Então, é só ir lá Tem um jato lá e tem um tanque ali Os caras vão te matar ali em cima, mané Vai rápido Ah, mano, puxei errado Vai dar pra ir Tá, bora que dá Ó, bem feito, mano Ó, escrito jato ali Ah, como é que eu sou foda, moleque Me segura Ah, doido Aí, tipo assim Quando você pega o jato e os caras de insâncio tivessem Escondido embaixo da proteção lá É só você subir no Maze Bank com o jato mesmo Tem um paraquedas pra tu pegar aí também perto do jato E lá tem um tanque Aí você tem que andar na pista lá Fazer um zigue-zague que eu fiz Você vai sair fora do radar também Tem que ser rápido Tem que ser ninja na parada Peguei outro paraquedas? Aí, você pegou o paraquedas Se caso você precisar pra pegar o tanque lá E fica esperto que os caras lá tem mira Tem bazuca de mira automática Aham Aí vai dar Agora tá de jato Aí, 20 segundos É o tempo certinho, pô Pra poder pegar essa porra Aí você só chega lá perto Só pra você recuperar o tempo Aí Aí já era No outro prédio, pô Tá no outro prédio Eles não saem dali não Só que eles devem estar embaixo da proteção Qualquer coisa você pega esse tanque aí Tem um tanque aí, tá vendo? Embaixo É, eu vi Vou pegar ele Mas se tiver pouco tempo aí Se tiver pouco tempo aí Você recupera o tempo, hein É, vou pegar o tanque Mas até você vai ser zigue-zague aí Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem, Hernan? Eita, pô O que aconteceu? O quê? Ela tá atirando no meu paraquedas Deve ser os amigos Deve ser o... Ah, só tem tu vivo Cara, só tem tu vivo, Hernan Fudeu Onde eu vou cair? Ah, já era Perdeu Perdeu o carro do Hernan Falta de incompetência Não, os caras ficam com a snipe Atirando no meu paraquedas Ia fazer o quê? Eles não estão de snipe não, pô Eles estão com a metradora Uns caras metradora Ah, por isso, fudeu Porra, velho Biscoito Tá bem feito o sinistro É só ser ninja Tá, tá bem feito Eu devia ter ficado fora do radar Tô batendo um martelo aqui do lado de casa É, eu vi o vrode Vou perguntar Como você é gay? Ah, ah, ah Tem que ser muito planejado aqui Tem um tanque, mano Ô, Hernan, sobe aqui comigo Sobe aqui comigo Sobe aqui comigo Puxa Você já tá correndo? Tô na metradora aqui Alguém pega a metradora Já pegaram, já pegaram Já pegaram Bora aqui em cima Eu nem nasci ainda Eu tô na nuvem Tá na nuvem? Aham A gente já tá atirando aqui, mano Ô, porra Quase que a gente cai Mete bala, irmão Mete bala Mete bala, irmão Mete bala Mete bala nos caras Ah, os caras lá Mete bala, irmão Vamos ganhar agora Eles ganharam E agora a gente tem que ganhar Essa porra Né? Aqui tem que ficar fazendo Ah, porra Tem que ir de dois no carro, velho Ah, o cara vai pegar O cara trouxe o carro até aqui Agora vai subir na metradora Assim tem um motorista Pra poder Ficar levando o carro Pra lá e pra cá, pra ele Mas que abusado Vamos subir aqui Mete bala, irmão Mete bala Eu tô ouvindo que esse cara Consegue pegar o paraquedas Né? Não é não Acho que ele vai Ele vai se matar Eu tenho que ser até essa Eita, porra Tá vindo RPG aqui, mano Eita, porra Tá vindo RPG, caralho Os caras tão atirando mesmo Já mataram o outro mano Aqui do outro carro Que tava sozinho aqui Se ferrou, mano Porra Os caras tão matador Os caras tão ali na seca Querem pegar o paraquedas Caçando um jeito de pular Minha mãe chegou Caralho, velho Ah, dei molinho Já conseguiu nascer, né? Tô descendo agora É, bom Eu fui pra rua Tu caiu? Caiu Nossa senhora Perder-me feio, moleque O que aconteceu? Os caras saíram do instante E o outro maluco de RPG acertou, velho Nossa Pô, vai se ferrar, vai se ferrar Vai se ferrar, mano Vocês são muito ruim Na moral A moral Se os caras ganharem mais uma Já era, velho É Aí nasceu Mano, eu queria pegar o jato Já que eu caí Vou trocar a corda roda aqui Eu queria pegar o jato Que ia ser like, hein? Vai, então O cara quase caiu O cara caiu O cara tava no instante Ele caiu Quase caiu Caiu Ah, tá Agora eu caí vivo Agora eu caí vivo, Hernan Caiu Agora sim Cai, cai Cai, agora eu raio Mas aqui O foda aqui É que tem que ser rápido Porque se os caras aparecerem ali Não tem proteção nenhuma Pra mim aqui, entendeu? Tem não? Ah, não tem não Aí se os caras aparecerem A pontinha ali já era, mano Aí foi ele Consegui, consegui, consegui Consegui O cara desceu lá De insuja Pra tentar pegar o jato, mano Se fodeu Porque eles vai ter um minuto só Se eles caírem lá embaixo O tempo conta Aí vai ter um minuto só Ah lá, ele tá tentando pegar o jato lá Se fodeu, mano Se fodeu, legal Ainda bem que eu botei o jato no alto Porque até ele subir aqui, mano Já venceu um minuto dele Olha ele lá, olha ele lá Ele vai tentar me acertar Ah, ele vai tentar me acertar, cuzão Ah, fodeu Me acertou Não, ele vai tentar me acertar ainda Ele deve estar com a RPG De mira automática Aquela Aquela bazuca doida lá Aquela bazuca doida Ele subiu no carro de metralhadora Na parte da metralhadora Tá fudido Ih, fodeu Já era, manos Tem quantos vivos? Não sei, tem todo mundo vivos Tá todo mundo vivo Mas eu vou acertar geral de Eu tô de jato Eu sou bom nesse hidro Eu botei hidro porque eu sou Hidro não Eu só botei laser porque eu sou bom No laser É, o laser é o melhor O hidro é o cu Opa, opa Quase que eu bati Quase que eu bati, cuzão Quase que eu bati, cuzão Quase que foi o O laser quase que eu bati naquela mureta Naquela pista que eu fiz lá Porra Ó os caras correndo na proteção Os caras correndo na proteção Corre, cuzão Corre, cuzão Só corre Ó os caras tentando me acertar aqui Zé, caralho, Zé Caralho, Zé Porra Deixa eu pegar o tanque que é melhor Outra vez eu acertar de tanque É Vai, 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 vai O tanque dura mais que o cuzão Gente O link desse vídeo tá na descrição Quem quiser jogar, tá Chega lá, tá É, Irnão Eu acho que Nossa, vai fuder Fudeu, mano Cês me vê já era Ih, rapaz Pelo menos Tem um minuto só E até eu fazer Um minuto não Menos de um minuto Pra fazer esse saco de tanque aqui É, tem que fazer isso aí Tudo de tanque aí Não, não é tudo não É até chegar na área Quando chega na área Já para esses zigue-zague Ah, tá Já colocou Pá tensão Aham Boa, mas lá no teste lá Deu tempo, né Mas aqui eu acho que não vai dar tempo não Puxa Bugadão Ah, venceu o minuto Venceu Venceu Três segundos Olha o gás O gás tá quietinho ali De RPG Só esperando os caras apontar a cabeça O gás O gás vai matar geral É só ver matar geral É, vai Segurando Vai segurando Nossa, eu sou muito burro O que que deu? Explodi meu carro, mano E eu acho que eu não tinha colocado seguro Ah, se fudeu Fui no carro inteiro Uhum Vou até ver E pior que eu ia vender, mano Eu tava chegando na Los Santos É Ah, mataram o gás, né Eu tinha que ir na porra do carro Perdi umas três rodadas, velho Na moral Pode tomar no colo Porra, porra Não foi culpa minha Miserável você Tu tivesse de jato ainda Tu ia matar geral Eu também dei mole Eu vou inventar de pegar o tanque Não sei pra quê Jogo perdedor Então é isso aí, galera Vou finalizar por aqui Valeu todo mundo que assistiu aí O link do serviço está na descrição Só foi mesmo pra mostrar o serviço Né, Hernan? É, isso aí Porque foi fracassado essa porra aqui Então até o próximo vídeo E é pra dar like no serviço É, dá like no serviço Dá like no serviço E dá like no vídeo se você gostou Se inscreve no canal se você é novo Até a próxima Eu tô doente Tchau Tchau Tchau